Música Pra provar que eu tô certo, eu vou bater nesses heróis Fiquei sempre bem junto desde que eu era mulher Contra o monstro humano, você tá em maus lençóis Se for de ser classe C, até mesmo classe S, não vou trucidar No final mal vai vencer, tá difícil de entender o desenho pra você Tá com medo desse monstro evoluindo a cada instante Não vou manchar essa história com as gotas do seu sangue Igual eu fiz no dojo, se eu te cibulo sou nada Pra me parar não há herói nem mesmo com presa de praça Assassinando todos eles que se escondem com medo Pra ser eu sou bicho papão, é o melhor o seu pensateiro Então você quer jogar fora a sua vida que vou ver Sem problemas, eu te humilho mais uma vez Não importa o seu rank, cê vai perder no final No rank esse é o rank, esse eu vou lhe cuidar geral Então vou spunk a todo mundo nessa porra Caçando heróis por diversão, não me enfrento e apenas corra Ah, exige um monstro entre nós Ca-ca-calou, o caçador de heróis Quem só existe, só se foda Eu tô resolvendo a porrada Enquanto a gente vai de pé, essa batalha não acaba É só a própria insanidade, então não aceito perder Monster, Monster Sonho Eu não sou só o que eu demonstro Eu sou de um Deus Cosmic Se eu ver que não vai dar Vou botar pra fuder Rank esse não vai aguentar Aguentar Eu não tolera essa injustiça Eu aceito esse poder E agora no seu nível posso te responder Segundo os meda-fino Seu movimento copiado Rodo o Saitama ativado Peito dos genos perfurado Então vou spunk a todo mundo nessa porra Caçando heróis por diversão, não me enfrento e apenas corra Ah, exige um monstro entre nós Ca-ca-calou, o caçador de heróis Quem só existe, só se foda Eu vou resolver na porra Enquanto o Ed vai de pé, essa batalha não acaba É só a própria insanidade, então não aceito perder Monster, Monster